Olá, hoje a gente vai falar de um assunto mais importante agora no momento, nesse ano de 2020, que traz preocupação mundial, que são as preocupações em relação ao coronavírus, ao vírus lá de Wuhan da China. Como isso impacta o seu bolso? Como isso pode trazer algum impacto no seu investimento? A grande leitura, a grande incerteza é quanto isso vai impactar na economia chinesa e, consequentemente, na economia mundial. Essa é a grande preocupação. Então, são diversas perguntas, mas ainda sem respostas. Quando a gente olha para os vírus, para o contágio sanitário no passado, alguns casos de saúde que aconteceram no passado, e como isso trouxe impacto no S&P 500, no principal índice da bolsa americana, a gente lembra lá de 2002, 2003 e outros casos, a gente teve um impacto, sim, negativo na economia mundial, mas foi relativamente pequeno. A grande preocupação é que a China hoje é muito maior, ela tem um peso na economia mundial muito maior, diferentemente do que tinha lá em 2002. O impacto, ele tende a ser, historicamente, como aconteceu, ele tende a ser de alguns dias, algumas semanas ou até alguns poucos meses. Então, esse assunto, ele pode durar, talvez, um ou dois meses continuar. A grande certeza é essa. A leitura inicial é que o PIB chinês, ele pode ter uma retração de meio ou até um ponto percentual, que seria um cenário extremo, e a economia mundial também tem uma leve redução no crescimento econômico, ou seja, nesse momento de incerteza, que a gente tem muitas dúvidas, o mercado continua muito ansioso, o investidor acaba reduzindo suas posições em ações para encontrar o seu porto seguro, ou seja, investir em renda fixa ou títulos privados. Esse é o movimento que a gente está vendo nesse começo de 2020, que deve continuar e pode continuar agora no curto prazo. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar as melhores oportunidades de investimento, porque são nesse momento que sempre surgem as grandes oportunidades da nossa vida. Ganhar muito dinheiro sempre quando as pessoas estão vendendo barato os seus ativos por conta de algum momento de estresse. Isso é o comportamento do ser humano, é o comportamento da média dos investidores. A gente precisa se comportar diferentemente da média, encontrar bons ativos e boas oportunidades de investimento, porque pode ter muito ativo barato. Então, não deixe de se inscrever no canal do Marco Saravalli, ativar o sininho para ser o primeiro a receber todas as oportunidades de investimentos no Brasil e no mundo, e principalmente as grandes oportunidades de investimentos em ações, que é isso que vai fazer a diferença no seu patrimônio ao longo do tempo. Te espero até no próximo vídeo. Até mais. Tchau! 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 Tchau!